Amor de amigo é algo muito engraçado, porque é diferente de amor de pai, de mãe, de irmão, de namorada. Amor de amigo é amor que completa a gente. Um amigo não precisa estar perto o tempo inteiro, porque amor de amigo vence a distância. Amigo que é amigo mesmo pode até ter outros amigos, porque amor de amigo nunca acaba, se multiplica. Tem amigo de tudo quanto é jeito, de infância, de escola, de bairro, de igreja, de faculdade, de internet. Tem aquele amigo do amigo que se tornou o nosso amigo. Existem amigos que nós nem lembramos de onde vieram, mas que possuem um lugar muito especial na nossa memória e no nosso coração. Amor de amigo é diferente, pois amigo não é parente e faz questão de estar presente nos momentos mais importantes da vida. Por isso hoje, aos meus amigos de perto e de longe, que nesse ano que se inicia, vocês saibam que existe em meu coração um amor sob medida para você, pois é o amor do seu tamanho e do tamanho da nossa amizade.